Força Tática do 8º Batalhão de Polícia e aqui quando a Força Tática está em ação, pode saber, pode esperar, é confusão, por que que ele foi preso? Esse rapaz ele foi preso, acusado de assalto, ele juntamente com mais dois, em um palho azul, na região do 8º Batalhão, mais precisamente na área do Deus Quer, tomou de assalto a morte de um cidadão. E aí? E aí, através de informações da placa do veículo, chegamos até a residência do mesmo. E o veículo também, eles puxaram? O veículo está dentro da casa, mas não para trazer porque está com a chave, está dentro da residência dele. Então pegamos ele, conversamos com ele, ele disse que ele dizia onde estava o bem material, o principal bem da senhora, que seria a moto, que estava nas mãos do pai dela quando foi assaltado. Te defendi, o que tu tem a dizer? Hein? Não tem nada a dizer. É a primeira vez que tu se envolve com a polícia? Uhum. Tua ficha é limpa. É. Agora está suja. E cadê os outros que andavam contigo? Não sei, hein? Não sabe? Está por aí. Tu pegou o pai, vai pagar o pato sozinho? Não sei, hein? E o carro que vocês andavam, de quem era? Do pai. Do teu pai? Uhum. Quer dizer, olha, aproveita o veículo do pai para praticar assaltos. Mas a força tática do 8º batalhão que tem o comando do Major Gilson e os policiais aqui, olha só, tiram de circulação esse homem. Segundo ele, é a primeira vez em que ele se envolve com esse tipo de delito. Aí está a vítima, o homem que perdeu a sua moto, o seu veículo, o seu transporte para este homem que nós acabamos de conversar com ele. Amigo, é realmente um momento de muito sufoco. Com certeza, rapaz. Eu estava vindo lá, fui comprar umas encomendas da minha esposa, que faz salgado. Quando eu vinha voltando, aí um carro, um palho preto, parou em frente a mim, me fechou. Fechou, quando saiu esses dois elementos, um ficou no volante, fazendo a manobra, enquanto os outros me escoravam, entendeu? E aí fizeram com que eu saísse da moto, saí da moto, entreguei. E eu falando que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha celular, como eu não tinha mesmo. E levaram até a minha carteira de cigarro, eles levaram. Levaram até a minha carteira de cigarro, esse aí. E o outro buzinando para que ele entrasse no carro, enquanto o outro já imprendia fuga na moto. Mais uma ação. Oitavo batalhão, através da força tática, tira de circulação, quadrilha que estava aprontando na capital do estado do Piauí. Na lente, em torno da tela da TV Antena. 10.